A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ANTITAD DEGREBOR ANTITAD DEGREBOR ANTITAD DEGREBOR ANTITAD DEGREBOR ANTITAD DE PROVINCE O STILLA E aí Não gota lá Tatejunto Lá Tatejunto é o telefone do Próprio eu disse Mas está Na alcunha aninha faz É que você filmou Filma 谁 que você filmou Filma Ele se faça Obrigado. Vejam a polícia e o no. Vejam. Vejam a piume. E o pão, o pão que colhega o pão de Cristofe, e o pão que colhega o pão que colhega do Rio de Janeiro, em província de Mentofe. Agora eu vou entrar no tremolo elétrico. Tem um, dois, três, quatro caminhos. E o pão que colhega o pão que colhega o pão que colhega do Rio de Janeiro. E o pão que colhega o pão que colhega do Rio de Janeiro. E o pão que colhega do Rio de Janeiro. E o pão que colhega do Rio de Janeiro. E o pão que colhega do Rio de Janeiro. E o pão que colhega do Rio de Janeiro. E o pão que colhega do Rio de Janeiro. E o pão que colhega do Rio de Janeiro. E o pão que colhega do Rio de Janeiro. E o pão que colhega do Rio de Janeiro. E o pão que colhega do Rio of Janeiro e o pão um ano. O que é isso? Agora eu não disse isso há tantos anos, mas em 2010, não em 2010, em 2020. Eu estou pegando os bairros, tudo está pegando os bairros. Que legal! Um parque de carroso, tudo que eu estou vendo na verdade, na verdade, na verdade, é um parque de carroso. É um parque de carroso. Obrigado.